A gente vem então pra trazer esses novos horários das feiras que acontecem em alguns bairros aqui da capital. As pessoas gostam mesmo de frequentar, vão ali pra comprar o artesanato, às vezes uma coisa comercial que é vendida ali mesmo. Alimentos também, né? Vão ali pra tomar um lanche. A gente sabe que essas feiras são muito visitadas. Então a gente vem justamente pra trazer pro pessoal de casa esses novos horários das feiras que costumam acontecer aos sábados e domingos. Lembrando que esse decreto tem uma validade de 14 dias, então isso vai acontecer por duas semanas. Então vamos lá. Na terça-feira, o que vai acontecer é a feira do setor universitário, das 4 da tarde às 10 da noite. Na quinta-feira, a feira do sol, das 4 da tarde às 10 da noite. A feira do sol que acontece ali no setor oeste, geralmente aos domingos, né? Na sexta-feira, aí tem um monte de feira mesmo, vamos anotar os horários. Vai ter a feira das rosas, das 4 às 10 da noite. A feira das nuvens, das 4 às 10 da noite também. A feira da lua, que geralmente acontece aos sábados, vai acontecer hoje também, sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde. As pessoas que vão montar as bancas já podem ir pra lá fazer essa montagem, já podem deixar tudo organizado. E vai funcionar das 6 da tarde às 11 horas da noite. E a feira hippie, que acontece aos domingos, a montagem já aconteceu hoje, inclusive eu tava ali na região da 44, já pude observar que os feirantes da feira hippie já estavam lá. Então funciona às sextas-feiras, a partir da meia-noite, e aí pode ficar até às 8 horas da noite de sexta-feira. Muita gente tentando reverter esse decreto, representantes das feiras, dos feirantes tentando negociar com a prefeitura. Que braço forte disse que não, que vai ter que seguir realmente isso aqui. Houve inclusive um questionamento com relação à feira da lua, que acontece na Tamandaré, na Praça Tamandaré. Imagina hoje à noite como é que não vai estar ali totalmente tumultuado. A prefeitura diz que todo mundo pode ficar tranquilo. A SMT vai estar por ali, os fiscais também, todo mundo de olho em tudo que tá acontecendo, pra orientar a população e não acontecer tumulto de forma alguma. Viu, Silvia? Ai, minha filha, nossa senhora, é muda daqui, muda de acolá, né? O pessoal tem que se preparar mesmo psicologicamente, financeiramente ninguém está, mas na cabeça a gente tem que dar um jeito.